Se Deus é bom, por que as pessoas estão sofrendo nesse mundo? Tudo isso é por causa da nossa própria escolha. Nós podemos escolher. Deus dá o livre-arbítrio para as pessoas. Você pode escolher. Você pode escolher em executar atividades piedosas ou em executar atividades impiedosas. De acordo com o que você faz nesse mundo, isso vai voltar para ti. Por exemplo, uma pessoa que vive sua vida para fazer coisas boas, executar coisas verdadeiramente boas, não só externamente, mas verdadeiramente boas, ela com certeza vai sentir felicidade tanto nessa vida quanto na próxima. Mas aquela pessoa que só vive executando coisas ruins, óbvio que ela não vai conseguir se sentir feliz. Essa é a busca por todas as pessoas. Todo mundo está buscando felicidade. E Deus, naturalmente, nós viemos dEle. Nós viemos do mundo espiritual. Mas devido ao nosso desejo de desfrutar, nós acabamos caindo para cá com o desejo de desfrutar separadamente de Deus. Naturalmente, nós somos como contos de um colar. Todo mundo pertence a Deus. Mas nós queremos desfrutar separadamente dEle. Como uma árvore. A árvore tem vários ramos, várias folhas. Mas se uma dessas folhas está desconectada da árvore, ela não tem mais vida. Ela é uma folha seca, é uma folha sem vida. Mas quando conectada com a árvore, ela fica com vida. É por isso, Deus é o bem-quirente de todos. Ele é imparcial com todo mundo. Ele tem sua imparcialidade com todo mundo. É quando me para todos. Ele fala no Bhagavad Gita. Mas para aqueles que me prestam serviço devocional com todo o amor, para eles eu tenho uma queda especial. É por isso. Deus é bom. Tudo o que Ele faz é bom. E algumas vezes Ele pode fazer linhas tortas, as coisas boas por linhas tortas. Aparentemente as coisas podem parecer ruins. Mas se a gente começar a analisar um pouco mais o futuro, se a gente analisa a nossa própria vida. Algumas vezes as coisas acontecem que não parecem que são boas. Não parecem que estão boas. Mas logo depois que a gente pensa, puxa, eu não fui no mercado e depois o carro do cara bateu. Quantas coisas dessas já não aconteceram? E quantas coisas estão acontecendo ainda? Deus faz coisas certas por linhas tortas. Igual tem uma história de um rei que ele tinha um sacerdote. E como era a história dos reis antigamente, eles saíram para caçar. Sempre quando caçava, ele levava esse sacerdote junto. Aí numa dessas caçadas, ele pegou seu arco, mirou no animal, errou e cortou seu dedo fora. Os seus dedos principais que ele podia, que era necessário para ativar a flecha. Aí ele pegou, ó meu Deus, e agora o que eu faço? Eu perdi meu dedo. Aí o sacerdote falou para ele, não, fica tranquilo. Tudo o que Deus faz é bom. Ele, pô, mas como que tudo o que Deus faz é bom? Agora eu perdi meus dedos, como que eu posso caçar? Como que eu vou poder lutar agora? Eu sou um rei, eu preciso disso. Mas então ele falou para o rei, não, fique tranquilo. Tudo o que Deus faz é bom. Você vai ver. Ah, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Como que não é? Isso é verdade? Você está mentindo? Você está me enganando? Não, não. Tudo o que Deus faz é bom. Bom, você é um enganador. Você não pode ser meu sacerdote. Mandei ele para a prisão. E botou seu sacerdote na cadeia. Ele ficou preso lá por muito e muito tempo, assim. E todo mundo falava para ele, ó, por que você está aí preso? Para o sacerdote. O sacerdote falava, não, tudo o que Deus faz é bom. Vocês vão ver, tudo o que Deus faz é bom. Então o rei pegou depois de um tempo, aprendeu a disparar com os outros dois dedos e foi para a floresta de novo, assim, continuar sua caçada, né, igual matinalmente, assim. Ele igual, condicionalmente. E em uma dessas caçadas, ele foi capturado por tribos indígenas. E em uma dessas capturadas, assim, eles pegaram ele, levaram ele para o chefe da tribo, mostraram ele o sacrifício, eles iam fazer um sacrifício de... Eram canibais, eles iam comer ele. Mas antes eles lavavam, assim, aí um deles olhou que ele estava sem dedos. E de acordo com a tradição daquela tribo, eles não podiam... Eles não podiam sacrificar pessoas que não fossem perfeitas, assim, externamente. Então eles pegaram, mostravam para o rei, assim, o rei olhou, Levem embora esse impuro, ele não pode ser oferecido a Deus. Levem esse impuro daqui. Aí eles pegaram e jogaram o corpo de novo longe, assim. Aí o rei, nossa, é verdade. Se eu não tivesse perdido esses meus dedos, agora esses canibais teriam me comido. Aí, então, ele pegou, assim, e foi correndo soltar o seu sacerdote. Jogou para ele, ó, meu querido sacerdote, me desculpe que eu prendi você, agora eu prendi a lição. Eu estava me lamentando porque eu tinha perdido esses meus dois dedos, mas agora eu ganhei minha vida por causa de você, por causa disso, que Deus me salvou. Então, mas me desculpe, como é que eu posso recompensar você por deixar você preso aqui por tanto tempo, sofrendo tanto, sem comer, sem poder ter um acomodamento apropriado. E o sacerdote falou para ele, tudo bem, tudo que Deus faz é bom. Então, ele pegou, mas como assim tudo que Deus faz é bom? Explica, o que foi tirado de bom de você ter ficado preso? Ele olhou para ele e falou, olha aqui, eu tenho todos os dedos. Eu sou em condição perfeita, se eu estivesse junto com você, igual continuamente eu estava junto com você, eles teriam me comido, e não a você. Então, por isso que a gente entende que tudo que Deus faz é bom, mesmo que algumas vezes pareçam coisas ruins. E também entra aquele ponto do livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de escolher se nós executamos atividades boas ou atividades ruins. Ele deixa você fazer, ele deixa você desfrutar, se você quiser desfrutar. Mas esse desfrute é muito perigoso, assim. Quanto tempo a gente já não está desfrutando de todas essas árvores dos frutos, de ações piedosas e impiedosas? Ações impiedosas são muito perigosas. Elas afastam a gente, elas levam a gente, elas afastam a gente da... Elas levam a gente na condição mais perigosa que pode acontecer com a gente. Elas podem levar a gente a perder a forma de vida humana. E quando a gente perde essa forma de vida humana, vai ser muito difícil para voltar. Mas pela misericórdia de Chaitanya Raprabhu, cantando o mantra Hare Krishna, tudo isso pode ser purificado. Hare Krishna. Amém. 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 Obrigado.